Hoje o dia A cordão azul Como as ondas do nosso mar Guiado pela estrela O marinheiro Que segura o leme Sem nunca perder o norte A vista de terra a sul O barco avança O vento sopra O amor surge O homem sonha Com a mulher risonha Que dá a luz O barco avança O vento sopra O amor surge O homem sonha Com a mulher risonha Que dá a luz A mais bela canção de amor É o fim De tempestade E numa noite de lua Seguro os teus braços A flutuar Abrimos asa E como o brilho do teu anjo Que ilumina as estrelas E o teu olhar O barco avança O vento sopra O amor surge O homem sonha Com a mulher risonha Que dá a luz O barco avança O vento sopra O amor surge O homem sonha Com a mulher risonha Que dá a luz A mais bela canção De amor Amor O barco avança O vento sopra O amor surge O homem sonha Com a mulher risonha Que dá a luz O barco avança O vento sopra O amor surge O homem sonha Com a mulher risonha Que dá a luz A mais bela canção de amor A mais bela canção de amor A mais bela canção de amor